O Rio Grande do Sul é atualmente o segundo maior estado no ranking nacional de cervejarias. O mercado cervejeiro no Brasil está entre os três maiores do mundo, com o objetivo de valorizar a produção gaúcha nesse segmento, que foi sancionada nesta quinta-feira no Galpão Crioulo do Palácio Piratini, a lei que institui a rota das cervejarias no estado do Rio Grande do Sul. Na verdade é gerar emprego, gerar renda e sustento da própria família. Mas também, como foi dito aqui pelo Cláudio, é a questão do turismo também. E que a gente tem que ter criatividade para poder fazer isso. E não é por nada que esse projeto foi aprovado por unanimidade. Nos 22 municípios que fazem parte da rota, pelo menos 30 cervejarias estão cadastradas junto às prefeituras. Além da expansão do turismo, a rota contribui para a geração de emprego e renda. A cerveja artesanal, essa rota da cerveja, é fundamental porque caracteriza uma origem dessa cerveja, uma região. Isso está alinhado também na questão do turismo. E nós que somos da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, está alinhado também a questão da gastronomia. Então você alinha isso, a questão da cerveja artesanal, dinamiza toda a questão da economia local e regional. E aqui eu digo perfeitamente esse casamento com a questão da produção de alimentos. Por exemplo, na degustação da cerveja, você vai acompanhar com um salgadinho, com salame, com embutido. Você vai acompanhar com queijinho, você vai acompanhar com uma conserva vegetal ou outro tipo de conserva. Isso agrega e além de fazer toda essa parte de comemoração, também faz parte do contexto do dinamismo da economia local e regional.